Cara, foi fantástico, estar aqui também com todos vocês, né, correr no Brasil pela primeira vez com carro de corrida, foi uma sensação muito boa e a corrida foi uma loucura, cara, eu não estava esperando, todo mundo falou, falei com o Tony antes da corrida, ele falou, é muito forte, a largada é bate-bate, eu falei, cara, não sei, aí eu fui, larguei, estava uma loucura, mas eu aprendi muito, a gente terminou o P8 no final, um top 10, então estou muito feliz com o resultado, pela oportunidade, o Tony ter confiado em mim, guiar o carro dele, deixou-me inteiro aqui, a full time também, eu quero agradecer a eles, a Texaco, a Toyota, a Claro, muito obrigado a todos e foi incrível, cara, o nível aqui é muito alto, a competição é alta também e é isso, a corrida é muito boa. De certa forma, matou saudade de oval? Ah, um pouquinho, cara, porque está passando quase toda a volta e a questão do push to pass, se você usar uma, você não tem para as próximas duas voltas, então está sempre em uma briga infinita, então é, cara, é top demais. Gunter, eu vou voltar na F1 na F1, depois da F1, eu tive a minha corrida aqui, e eu vou voltar com vocês muito mais tarde, e, por exemplo, eu sei que vocês fazem os seats para esses carros, e eles são bastante bons, é bastante confortável. Gunter, eu vou voltar na F1, depois da F1, depois da F1, depois da F1 e depois da F1, depois da F1 e depois da F1. Transcrição e Legendas Pedro Negri